Fala galera, estamos começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu trago pra vocês um top 20 melhores pontas do UFC 24. Lembrando que essa lista aqui tá bem atualizada, eu tô gravando o vídeo depois da chegada dos jogadores versus, né? Que é a promo dos jogadores de fogo versus os jogadores de gelo, tá? Então é uma lista bem atualizada, espero que esse vídeo aqui ajude vocês a terem boas ideias na hora de montar o time com os melhores jogadores. Só que eu peço pra vocês, é likezinho, né? Quem gosta desse tipo de conteúdo é bem importante vocês apoiarem a série com likezinho, inscrição no canal e vambora. Tá precisando de Coins pra reforçar o time no EA Sports FC 24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Vamos lá então, rapaziada, eu vou começar o vídeo com o vigésimo colocado, que é o Abedi Pelé. Só um detalhe, tá? A lista aqui tá bem cara, a maioria dos jogadores são bem caros, mas eu vou sempre tentar comentar se dá pra pegar uma versão mais em conta dos jogadores, tá? Então, pra quem tem um orçamento mais baixo, a lista também vai servir, tá? Então, Abedi Pelé, vigésimo colocado, essa carta 90 dele é a carta Hero da Champions League, é uma opção melhor, né? Mas a carta base dele também é uma carta boa pra quem tem um orçamento mais baixo, tá? Ele não perde tantos stats, se vocês forem comparar uma carta com a outra, e ele continua tendo o playstyle rápido, que é um playstyle bem legal pra pontas. Em 19º, temos o Sterling, a cartinha de gelo. Eu acho que a carta de gelo combina mais do que a carta de fogo pra usar na ponta, por quê? Porque a carta de gelo tem 5 estrelas de drible, 4 de perna ruim. A carta de fogo eu usaria mais como atacante, tá? Então, é uma carta bem interessante pra tá usando na ponta. Em 18º, temos o Kevara Tskeria, cartinha radioativa, tá? Lembrando que, assim, se eu não falar das cartas que são abaixo, por exemplo, o Sterling, eu não falei da carta 85, que é a carta em forma. Eu acho uma carta fraca pra tá usando, então não entraria na lista. Já o Kevara Tskeria aqui, essa cartinha radioativa dele é uma carta muito boa pra usar na ponta aí. Eu acho uma carta bem interessante, ele tem 5 de drible, 5 de perna ruim, uma boa velocidade. O playstyle Trickster, tá? Que é um playstyle bem legal. E é isso, velhos. Eu acho que a carta 87 não vale muito a pena, porque perde 4 de pace e ponta, tem que ter um pace alto, tá? Em 17º, temos o Gabriel Martinelli, a cartinha coringa de inverno. É uma carta muito boa, com 5 de drible e 4 de perna ruim. Tem no plus o playstyle corrida controlada, que é um bom playstyle pra pontas, tá? Fazer as jogadinhas bugadas com a corrida controlada pelo lado do campo. Em 16º, deixa eu ver, 7º, 8º, 9º, 20º. É, em 16º, temos o Paulo Futre. O Paulo Futre tem uma carta bem legal, cartinha de hero da Champions League. Essa carta de hero base eu não recomendo. Eu acho que tem que ser da Champions League, porque essa daqui tem 5 estrelas de drible, tá? Em 15º, temos o Inkunku, cartinha coringa de inverno. Uma carta muito boa, não recomendo a carta ouro, porque tem pouco pace, tá? Essa carta aqui, coringa de inverno, já tem 5 a mais de pace. Em 14º, Rafael Leão. Rafael Leão, todas as cartas dele são muito boas. Essa carta é 88, 87, 86 também. Porque ele tem o playstyle rápido, isso deixa a carta bem bugada, tem bastante velocidade. E ele tem um bom chute colocado, ele tem o playstyle branco, né, do chute colocado. Mas serve, tem quickstep também branquinho. Então, é uma carta bem legal, ponta com bastante velocidade e força física. Em 13º, temos o Dembélé. Cartinha da Champions League, tá? É uma carta muito boa, overall 90. Não recomendo, nesse momento do jogo, as cartas abaixo dessa daqui. Acho que tem que ser a carta 90 mesmo, porque tem 3 a mais de over, comparado com a carta 87. Que também é uma carta interessante, assim, pra times de baixo orçamento. Até, é, ela até vai em times de baixo orçamento. Mas, essa 90 aqui, mata pau, é muito boa. Ele ficou em 13º, né? Agora, em 12º, às vezes eu me perco um pouco na contagem aqui da lista, mas vocês estão acompanhando, né? Tô trazendo sempre em ordem decrescente. Conforme a gente vai avançando, os jogadores vão ficando melhor ranqueados, pelo menos na minha opinião. Então, 12º, deixa eu confirmar. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 20º. Ah, então, 12º, temos o Rashford, carta Foot Centurions. Eu tenho essa carta no meu time, inegociável. E ele é monstraço. Ele é muito forte fisicamente, é rápido. O que deixa a desejar nessa carta é que ele tem só 3 de perna ruim. Mas, acreditem, ele broca também de perna esquerda. Ele tem 98 de força do chute, 91 de finalização. A freza é 85. É aceitável. Broca bastante de perna esquerda também. Ótima carta. Em 11º, temos o Salah. Bom, o Salah, eu recomendo a carta Coringa de Inverno dele, tá? Claro que a carta 92 em Forme também é muito boa. E a carta 91 também. Eu acho que abaixo da 90 já não tá muito legal pra essa época do jogo. Já que o chute colocado foi meio nerfado depois da última atualização, né? Continua funcionando bem. Mas antes era muito apelão. E agora funciona bem, tá? Em 10º lugar, abrindo o top 10 aqui, temos a Hansen. A cartinha 91 dela é absurda. A carta em Forme também joga, tá? Porque se a gente for comparar uma com a outra, a carta em Forme tem uma mais de chute e uma mais de físico, né? Só que, pô, o Playstyle é o mesmo também, né? O Playstyle é o Trickster na carta em Forme. E na carta 91 aqui, de Tri Blazer, ela tem o chute colocado no plus, né? São duas cartas muito boas, tá? E vou falar pra vocês que a carta ouro também joga. A cartinha ouro dela também é bugada, tá? Então é uma carta excelente. Em 9º lugar, temos o Garrincha. Garrincha aqui, cartinha de Icon, Coringa de Inverno. A carta base é boa também, tá? Mas essa daqui é melhor, obviamente. Então é uma carta muito legal de estar usando aí na ponta. É um jogador bem lisinho em game, né? Não é um ponta forte fisicamente, mas é um ponta bem ágil. Em 8º lugar, temos o Som. Cartinha de Fogo. Ou a cartinha de Gelo também, né? Mas a de Fogo aqui, por ela ter uma a mais de Pace, acho que combina melhor como ponta, né? A carta 89 dele também é uma carta boa. Tem a carta de Jogador do Mês também é uma carta boa. Cartinha em forma 89. E daí a 88 e 87 já fica mais abaixo, né? Porque ele perde bastante Pace. Essa aqui tem 91. Já as outras tem 88, 87. Eu acho que dá uma prejudicada pra ponta. Ele era extremamente bugado por causa do playstyle chute colocado, né? Agora ele tá menos utilizado, digamos assim, mas ainda assim é muito bom. Bom, agora a gente vai pro sétimo colocado, né, rapaziada? O sétimo colocado, Chen Rian Rhi. Gosto bastante da carta dele, apesar de achar ele um pouco pesado, tá? Então isso é um ponto negativo da carta. Mas ele tem o playstyle rápido. Isso é interessante pros pontas rápidos, né? Que é o caso dele. Tem bastante velocidade, bota na frente na corrida. E é muito difícil de buscar, tá? Chen Rian Rhi então é o nosso sétimo colocado. Em sexto lugar, Jairzinho. Tenho ele no meu time negociável. É um monstro lisinho, rápido pra caramba. Playstyle plus rápido é absurdo. As duas cartas são muito boas, tá? Quem não tiver grana pra essa daqui, que é a carta Food Centurions, dá pra ir na carta base, que é absurda também. Em sexto lugar, rapaziada, Pelé, Coringa de Inverno. Por quê? Porque ele tem o playstyle plus de... O foguetinho, né? Que é o Quick Step. Então ele é muito rápido. É uma carta sensacional. Só que ele é bem caro. Depois a gente tem a carta base dele, que é muito boa também. Só que o playstyle plus é o playstyle da corrida controlada. Mas o Pelé é absurdo. Agora em quarto lugar, temos Neymar. Neymar aqui com a cartinha dele versus, né? As duas cartas são muito boas. Até a cartinha de gelo combina mais como ponta do que a carta de fogo por causa do pace. Mas as duas são muito boas, né? Playstyle plus de uma é Trixer, outra é Firula. É, mas essa carta aqui... Não, realmente a carta fogo é melhor pra usar na ponta e ataque também. Por causa do playstyle, né? Trixer. O playstyle Firula não é muito legal, tá? A carta 92 é absurda também. Muito boa. E a carta ourinho dele, pra quem tem um orçamento baixinho, rapaziada. Joga também, tá? Apesar de ele ter bem menos pace, né? Mas ele joga muito também. Pra quem tem um time de baixo orçamento. Em terceiro lugar, Vini Júnior. Cartinha... Essa aqui é a carta... Pô, esqueci o nome dessa promo aqui, rapaziada. Carta eletrizante, tá? Carta eletrizante. Muito boa, né? E pra quem não tem grana pra carta eletrizante, vão na cartinha ouro do Vini, que também joga muito. Em segundo lugar, Mbappé. Qualquer versão da carta. Qualquer versão. Só que tem a carta que eu menos gosto dele, que é essa carta aqui, ó. Essa carta Triblazer. Eu não curto muito, porque o playstyle dele é o Power Shot, né? Prefiro todas as outras que ele tem o Quick Step. Até a cartinha ouro eu gosto mais do que essa Triblazer ali, tá? Então, qualquer carta do Mbappé, pra quem conseguiu fazer a carta de jogador do mês dele aí, com um playstyle rápido, é muito boa. Ou playstyle Quick Step, beleza? E em primeiro lugar, o ponta mais brabo do jogo, Ronaldinho Gaúcho, tá? As duas cartas. Essa carta com o playstyle plus aqui, do Quick Step, é insana, tá? Joga demais. Ele é quebradaço no game. E pra quem não tem bala na agulha pra aquela carta, a carta base dele com o Trickster é sensacional também. Beleza, rapaziada? Bom, tá aí o nosso top 20 melhores pontas da UFC 24. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sentiu falta de algum jogador? Deixem aqui nos comentários. Lembrando que eu não trouxe jogadores de evolução, porque tem que fazer combinação ali pra conseguir eles. Eu trago jogadores que a gente pode buscar no mercado de transferências ou DMs que ainda estão ativos, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, então. Aquele abraço, até a próxima e valeu! Tchau, tchau!